Olá a todas! Bem-vindos a mais um vlog. Acabei de sair do trabalho, mas vamos agora aqui a caminho já das Caldas da Rainha, para o começo do percurso, vamos acreditar até à conquista da Taça de Portugal, como disse o nosso Rereiro e o Chaimite, são só 3 taças e 25 anos, não pode ser, precisamos ganhar bem mais taças do que temos ganha. E pronto, vamos à terra famosa pela cerâmica com, nomeadamente, objetos fálicos e vamos acreditar que vamos ter um Benfica com o pau em chamas e pronto, e já nos vemos nos vlogs de La Fálica. Já chegámos a Caldas da Rainha, acabámos de estacionar, não foi fácil arranjar um lugar para estacionar, muitos Benficaistas, muitos adeptos do Caldas, e agora vamos à procura de um café ou relotes e depois entrar no estádio. Segue a festa da taça! Estou aqui com um Benficaista Anónimo, e eu queria-te perguntar ao Benficaista Anónimo, queres muito ganhar a taça? Queres muito ganhar a taça? Queres ir ao Jamor? Queres muito ir ao Jamor. Fazer o quê? Celebrar-nos a amor, um porco no espeto, com os amigos, mover-nos canecos, tudo aquilo que representa este Benficismo. E o Caldas, o que é que acha? O Caldas é um bom adversário, é um bom adversário. E o Caldas é Benficaista Anónimo. Caldas é Benfica também. Caldas é Benficaista Anónimo. Há aqui mais motos. Alguém quer falar? Alguém quer aparecer no vlog? Caldas é Benficaista Anónimo. Filmei pessoal. Estamos aqui a Benficaista, a beijolas. É a festa da taça. O nosso Rogério Chaimito disse. São três tatuamentos. É uma vergonha. E depois logo se vê o que é que a gente dá de oferta ao Rogério, não é? Mas isso fica para outras nupesias, como se costuma dizer. É este o acesso ao estádio. Escuridão total. O estádio está ali. Mas vamos a caminho. Pelo Benfica, pelo Jamor, pela Taça. É no escuro. O estádio está ali. Vamos a caminho. Pelo Benficaista Anónimo. A Bíblia canta de 4.000. A Câmara de 4.000. O que é que a gente dá de oferta ao Rogério? A Câmara de 4.000. O que é que tu vais fazer mais precisamente? Eu vou... Eu posso te mostrar. Olha, é aquele momento que toda a gente sabe de mudar a água às azeitonas. Olha, e esta exibição do Benfica? O intervalo daquilo que eu tive a oportunidade de ver, que não foi muito, está taca-taca e o Caldas, não queria dizer isto, mas o Caldas está a jogar um pouco melhor que nós. Esperamos que na segunda parte possamos... Está na na. Mas qualquer forma que possamos na segunda parte dar a volta e sair daqui com a vitória. O que é que tens a dizer? Campo pequeno. Linhas de passes reduzidas. O Caldas está a jogar bem, está-se a defender muito bem. Mas, pá, temos que fazer melhor. Somos o Benfica... Olha, e a banda? E a banda? Temos banda. Não sei se conseguem ouvir daí. Depois isto... O rapaz do som põe isto. Temos uma banda e, pá, acho que vai haver aí uma arruada por aí. Obrigado e boa noite. Até já. Boa noite! Muito muito feitos. Amém! 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 Seguimos na Taça Mais uma vez Obrigado por ter assistido Isto é sempre vários Hiper mega amadores É só uma brincadeira Tchau Tchau.